Em Cascais, as férias são para todas as idades e, por isso, ao longo do verão, são várias as atividades ao ar livre preparadas para toda a comunidade. Nos programas de férias para séniores, é promovido o envelhecimento ativo dos cascaleses, permitindo que vivam novas experiências e adquiram novos conhecimentos. Vamos distrair um pouquinho, passear, andar de barco, a vela, a motor e ver o mar. Eu trouxe mais amigos, estava uma menina que está ali a fazer o laço, a aprender, e que eu consegui convencê-la a vir e hoje já veem mais outras pessoas que eu também conheço, que é do lado da nossa zona e que estão a adorar. Quando a gente sai, acho que dá um bocadinho de vida à gente. E tudo o que tenho feito dia a dia, tenho adorado. Por isso, só peço às pessoas competentes que olhem por nós. Esta experiência foi uma colega minha lá de Mato Cheirinhos, que me convidou, porque eu queria gostar e gostei muito. Foi a primeira vez, mas fiquei a gostar. Aqui do lado do mar, vi coisas que a gente passando na estrada não as vê. E gostei desta coisa. Foi pena não haver o vento. A gente lá em cima, no bairro, não quer vento. Mas aqui no mar, até a cria. Por isso não desagreie, que guerreia pimenta, vai à mesa do rei, minha trilha é o barão. Eu gostei bastante e foi bom. Fomos à Serra, à Sintra, fazer aqueles exercícios lá no Mato. Aqueles exercícios foram muito bons. Quase todas gostamos de dançar. Então, isto é muito bom e gostamos muito. Ficamos muito contentes. Começámos o ano passado. Eu gostei imenso. Este ano é a mesma coisa. Adoro tudo para ti. Cada bocadinho, cada oportunidade que nos dão. E gosto muito. Estou muito feliz. Com um bocadinho de férias na minha vida, só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, aproveito tudo o que me oferecem. Eu aproveito. E gostamos muito, vamos muito bem. Mas com as outras, é uma alegria. Ficamos muito contentes com a equipe que está a coordenar estes eventos. Agradecemos muito. Em nome das minhas amigas, agradeço muito. Realmente estão a fazer por nós, porque nós gostamos muito. Agradecemos muito. Agradecemos muito. Agradecemos muito.